E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje uma dica sensacional de Brawl Stars Como você subir troféu insanamente, loucamente e breve chegar aos top BR, beleza? Dependendo da sua força de vontade, porque a estratégia é pica das galáxias, beleza? Então eu conto muito com o apoio de vocês, brota aquele like aí, fortalece porque o joguinho tá sensacional, galera O jogo tá sensacional, beleza? Olha isso aqui galera, eu postei um vídeo ontem, dica de como você subir troféus de uma maneira mais fácil, tá galera? Se você não assistiu, vou deixar o primeiro link na descrição, corre aí e assiste, tá galera? Repara aí meus Brawlers aí galera, tudo nível 100, já tô com 400 troféus, vamos selecionar esse daqui que vai ser com Barley Que nós vamos conseguir as paradinhas, olha esse, 400 troféus Vamos abrir aqui, vamos abrir essa paradinha aqui, coletar, nós conseguimos um evento novo aqui, beleza? Um evento novo aqui, não vai ser nesse evento, tá galera? Que eu nunca joguei, a estratégia não é nesse evento, beleza? Então vamos abrir logo essas duas caixinhas aqui, que a gente não tem negócio de ficar juntando caixinha não Deixa eu jogar pra essa parada aqui, beleza? 24 aqui ó, opa, o coach, vai dar pra gente dar uma opadinha nele, a Anitta também, beleza? Opa, vamos upar ela também, ah moleque! Se liga nesse vídeo até o final que a estratégia é top, vocês não vão se arrepender, vocês vão subir troféu igual o Reza Braba, malandro Vocês vão falar, caraca tuba, que macumba é essa? Porra, fica com cara de pescoço e beleza, show de bola galera, é o seguinte Opa, tem outra paradinha aqui pra gente abrir? Olha isso, tem que coletar aqui ó, beleza, show de bola em qual que a gente vai jogar aqui, cara? 25 galera, em 25 aqui, vamos, a Shelly, eu curto a Shelly pra caramba né galera? Vamos jogar na, vamos jogar na Shelly galera, vamos jogar na Shelly de novo essa paradinha aqui ó Beleza, show, nosso objetivo ali ó, 500 pontos, a gente chega ali, beleza, vamos lá galera Ó galera, tem que ser aqui ó, no combate, você vai jogar sozinho aqui no combate, beleza? Então vamos lá ó, tá vendo aí ó, show de bola, sozinho, se liga na estratégia, beleza? É a estratégia igual do Free Fire, malandro, sem deslike hein galera, sem deslike Vamos lá, beleza, toma aqui ó, vamos lá, show, show de bola, vamos lá, se escondendo aqui no bagulho aqui ó Vamos jogar safe, esquece as caixas tá galera, vamos jogar safe, essa é a estratégia, quando faltar 3 você cai pra porrada tá galera? Isso aqui é uma estratégia muito louca, repara que só tem 9, agora tem 9 com a gente Brota aquele like aí, que essa estratégia é louca, 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 ó galera, fica ligeiro aqui na paradinha aqui hein galera Fica ligeiro aqui na paradinha aqui ó, eles tão caindo na porrada ali ó, já tem 7 vivos aí ó, 6 vivos, beleza? Vamos ver aqui hein galera, vamos ver aqui, daqui a pouco a gente vai partindo pra lá Nosso personagem aqui, nosso herói aqui ele é, beleza, vamos lá galera, vamos lá, show de bola Tá vindo um camarada pra cá ó, ó, tá vindo um camarada pra cá, tá fugindo, beleza Vamos ter que jogar essa parada aqui, senão a gente ia se lascar né galera, a gente ia se lascar aqui Vamos lá, sempre safe, sempre safe, provavelmente não tem ninguém aqui ó, tem 5 vivos tá, na verdade 4 Beleza, olha isso, eles tão brigando entre eles lá, ó, vai cair mais um, caiu mais um ali ó, show Vamos vir pra cá ó, isso ó, tem 3, agora tomo, já pontuando galera, já tomo pontuando aqui ó Ó o coachzinho ali ó, beleza, será que ele viu a gente? Eu acho que ele viu a gente hein galera, o coachzinho ali ó, a parada aqui ó, 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 ó galera, ó Estão brigando lá entre eles lá, toma em segundo tá galera, toma em segundo aqui ó, beleza Vamos aqui ó, sempre ficar aqui ó, atrás das paradas, beleza, show, deixa ele vir pra cá, vem neném, vem Vem, vem ó lá, saber que ele ia fazer isso tá, a estratégia, beleza Joga, ah não dá, ele, ah morri, mas se ligou, olha quantos pontos nós vamos fazer aqui ó galera ó Sete pontos, vamos de novo tá, vamos de novo aqui ó, beleza, sete pontos Vamos jogar de novo, beleza, haha, haha, moleque Vamos ó, caímos num lugar ruim, caímos num lugar ruim, que o cara já vem pra cima da gente Beleza, já vem pra cima da gente aqui ó, a gente já tem que fugir aqui ó, nem pega as caixinhas tá, nem pega as caixinhas Deixa eles se matarem lá, beleza ó, vem pra cá ó, aquele camarada vai vir aqui ó, será que ele vai vir pra cá? A gente vem fugindo aqui por cima tá galera, eu acredito que ele não viu a gente Opa, quase que eu morri aqui de Bob, tá, tava olhando pra parada ali O camarada lá é quase que eu morri de Bob, ó, já tomo full aqui ó, show de bola Haha, moleque, pega essa estratégia aqui que ela é insana galera, ela é insana Vou mostrar pra vocês aí, vou jogar umas 3, 4 partidas aí pra vocês aí pra vocês terem uma ideia Já tem 6 vivos, já estamos pontuando, não estamos perdendo troféus tá, o importante é esse daí Tá, o importante é esse daí, vambora, quero ver você aí ó, 4 vivos aí ó, show, vamos vir pra cá galera, vamos vir pra cá Beleza, na verdade tem 3 oponentes aí pra gente enfrentar, se a gente conseguir ficar entre os Morrer mais um, ficar entre os 3 tá topzera demais, demais mesmo tá É uma estratégia insana essa daqui tá, vou procurar sempre trazer a estratégia pra vocês Se vocês conhecerem alguma ó, tamo entre os 3 aqui, conhecerem alguma outra estratégia top aí ó Vai passando aqui pro tubo aqui que a gente vai trazendo em vídeo pra vocês, beleza, pra galera aí E vamos lá, vamos lá aqui ó, já estamos entre os 3 primeiros aqui, nosso brawlerzinho Ele é carninha de pescoço né, vamos vir pra cá ó, vamos vir pra cá, se não tiver ninguém ali a gente vai De boa ó, já era, dei mole ali que eu dei azar, já caí direto no cara ali, beleza, vamos lá Ficamos aí, vamos ver, vamos sair aqui ó, vamos ver ó, ficamos em terceiro, conseguimos 6 pontos Beleza, vamos de novo aí ó, vamos ver aí ó, beleza, já botamos ele na classe 2 aí ó, mais um pouquinho ó Show, show de bola Aí sim ó, jogar novamente Opa, 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 vamos lá, vamos lá, vamos correr tuba, vamos correr, show Vamos correr aqui É tubarofujão, não, é estratégia galera, é estratégia, todo jogo de estratégia Você tem que usar a melhor estratégia aqui, beleza Tá vendo ó, que tem 9 vivos ali Tem que sempre utilizar a melhor estratégia aí, a melhor estratégia é o que? Daqui a pouco o nego vai tudo fazendo esse esquema aqui, então vocês tem que aproveitar, beleza Tem que aproveitar enquanto ninguém tá fazendo, beleza Essa é a dica que eu dou pra vocês, tá Pode ver que ninguém tá se preocupando muito com os baúzinhos ali ó, já tem 5 cara, comigo Tem 5 já, já morreu, olha quantos já morreram no começo do jogo, beleza Enquanto esse cara tá suando pra caraca, enquanto isso nós estamos aí ó Tem 4 vivos aí no geral, beleza Ó, tá vendo ali ó, ele tá vendo aqui ó, ele vai vir pegar o... Ó, tá vendo, ele vem pegar aqui o negócio aqui Travou aqui galera, não tem jeito Correr, morrer, não teve jeito Travou minha parada aqui, mas vamos lá, vamos lá que a parada aqui tá insana Colocar um sair aqui, vambora 5 troféus, viu aí? 5 troféus Olha isso, quanto a gente já tá de troféus Show, show, vamos meter o pé aqui, tuba Vambora, ó, já veio aqui ó Beleza, veio pra cá, a gente... Deu mole por quê galera? Deu mole? Que a gente ficou no caixote, o camarada veio no caixote Então, esse foi o nosso erro, tá galera? Esse foi o nosso erro, beleza? Nunca fique no caixote, tá? Porque a galera vê o caixote ali soltinho Com certeza eles vão no caixote, ó, tá vendo, ó Ela... A Nita, Nita Nikita Olha lá, tá vendo? Estão se matando ali, ó Beleza, agora... Beleza, ó Estourou a geminha ali, tem 7 vivos Tá? Vamos só esperando aqui É uma estratégiazinha topzera demais Beleza? Então vamos lá, vamos lá Vamos ver quantos troféus nós vamos subir aqui com ele, beleza? Num 10 minutinhos de vídeo Vamos ver quantos troféus nós vamos subir com ele Pra vocês terem uma ideia Se vocês fizerem, vamos dizer, 5 vezes no dia E 10 vezes no dia um esqueminha desse Aí vocês vão subindo troféus, vão subindo troféus Tá? Beleza, show de bola Vem pra cá, ó Isso aí, ó, vem pra cá Tá bonito que a gente já vem pra cá pra essa daqui Essa moitinha aqui, ó, pequenininha aqui, ó Ela viu a gente? Acho que ela não viu a gente não, hein Passou direto? Viu, viu, viu Ah, não, tá cercando ali, galera Tá cercando ali Beleza, ela também quer ficar na safe Ó, ela viu a gente Beleza, show Se ela vier, vai morrer Vem, neném Ó, o camarada viu ela, vai pegar ela, tá vendo? Pegou ela lá Marcou bobeira, veio pegar o tuba Camarada viu a parada lá, pegou ela Por trás do tuba não vem Por quê? A gente sempre tá na safe Entendeu? Ó lá, sapecou ali, ó Caiu Show de bola Tomou bem na fita, ó Tomou bem Isso aí, ó Aí sim, ó Toma entre os três primeiros aí A parada é essa daí Show de bola Vamos ver, cara Vamos ver aí, ó Ó, ó, ó Tem dois vivos aí Beleza Eu não sei onde ele tá Eu não sei Eu tive que jogar pra cá Se ele tiver aqui ele vai me matar Ó, já deu-lhe um pulão da morte no tuba Já era Não conseguimos ganhar com o coach Eu consigo ganhar, tá? Então vocês tem que jogar com o seu brawler mais forte, beleza? Então vamos ver aqui como é que ficou essa brincadeira aqui, ó Trinta troféuzinhos aí, ó Só nessa brincadeirinha que nós fizemos aí Beleza Show de bola Vamos ver aqui a paradinha aqui, ó Galera, vamos ver, ó Olha isso daí Olha quantos troféus nós temos 438 troféus Mas vê que a dica não é top, galera A dica é top, malandro É topzera demais, tá? Olha isso, ó Show Poder do... Coisa Da Shelly de novo Caraca, a Shelly tá sinistra, hein, galera, ó Show 17 de ouro E toda essa parada aí Opa, tem aqui, ó Pau pau de brawler todinho aqui E toda essa parada aí Eu espero que tenham gostado Tamo junto Abração Fui